Rá, 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 rá Rá, 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 rá Rá, 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 rá Pai, eu fico aqui te olhando Não tenho paz Deixou alguém chorando Tarde demais Não sabe o que é amor Não, 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 fique aqui porque eu te amo E assim eu vou sofrer muito mais se você ficar comigo, comigo, fique a mão Não, 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 fique aqui porque eu te amo E assim eu vou sofrer muito mais se você ficar comigo, comigo, fique a mão Só você não vê, não sofrer você, te gosto demais, é, sozinho Isso é forró ventíssimo, irmão, é a magia do forró Vai, eu vim aqui te olhando, não tenho paz Não, 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 fique aqui porque eu te amo E assim eu vou sofrer muito mais se você ficar comigo, comigo, fique a mão Não, 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 fica aqui porque eu te amo We, assim eu vou sofrer muito mais se você ficar comigo, comigo, fique a mão Só você não vê Gosto de você Te gosto de mais Sozinho É disso Não vai para não Ah, 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 ah Ah, 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 ah